Deixa eu tirar você do ar aqui um pouquinho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Café do Escritor. Eu sou Sandro Birs, estou aqui com o nosso querido convidado, Robertson Friseiro, para uma nova live sobre... Deixa eu pôr o título aqui. Sobre como o escritor pode se apresentar para o mercado editorial. Deixa eu fechar o som aqui. E aqui está o nosso querido Robertson Friseiro. Tudo bem, Robertson? Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, aqui de Florianópolis. Um friozinho de 15 graus. O inverno está chegando, como eu queria. Aqui está 10. Aqui está mais frio. Estou contigo de novo, Sandro, e com todos os nossos amigos. Grande prazer estar com você. Sempre um amigão. O Friseiro é um irmão. A gente tem muitos projetos juntos. E é sempre uma alegria estar juntos aqui. Vamos ver quem está chegando aí, pessoal? Vamos ver quem já chegou. Pessoal, andei boa noite aí. A Vilma, Lourenço, Zaid, de Marrocos, gente. Seja muito bem-vindo, Zaid. Ana Laura, deixa eu colocar alguns aqui no ar. Então, está aqui o Zaid, a Fejai. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Ana Laura, o Lourenço, a Vilma. Aparecida, tudo bem? Aparecida, tudo bem? Está aí, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal está chegando aí. E, Friseiro, nosso assunto hoje é o mercado editorial, não é? Como é que os nossos escritores estão lidando com esse tal de mercado editorial? É, eu diria que o assunto vai mais além. Como nós, escritores, podemos nos apresentar para o mercado editorial? O que a gente deve aprender para lidar com o mercado editorial e saber o que o mercado editorial espera de nós também? Exato. Então, o pessoal continua chegando. Boa noite. Antony, Luciane. Legal. E, assim, nessa... Eu acho que é bom a gente começar... Eu sempre gosto de começar do começo, né? Então, se a gente se propõe a falar de mercado editorial, mercado do livro, talvez seria bom a gente explicar o que é esse mercado, né? O que compõe esse mercado, quem faz parte, como ele funciona e assim por diante. Você quer começar, Friseiro? Vamos lá. Quando a gente fala em mercado do livro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os atores desse mercado. Então, não temos um objeto, nós temos algo que é desejado, que é o livro, seja físico, seja eletrônico. De um lado, nós temos quem recebe ou deseja esse produto, que são os leitores, e eles são uma parcela importante da qual nós vamos falar hoje também. E, do outro lado, tem o que a gente chama de o lado da produção daquele produto ali, que é o livro. E aí, na produção, entram os editores, com toda a antorragem, digamos assim, com todas as pessoas que trabalham junto de uma editora para produzir o livro. Entra a distribuição do livro, entra a divulgação do livro, entram os canais de venda, incluindo aí as livrarias físicas, as livrarias virtuais, os supermercados, as farmácias... Entra todo mundo, né? O servo entra todo mundo. E entra também aquele que vai produzir o conteúdo para preencher esses livros, que é o autor. Nosso querido autor, nosso querido escritor. Então, eu acho importante também falar para quem não nos conhece, Sandro, de onde é que nós estamos vindo. O Sandro é um editor, o Sandro tem uma editora, ele, além da maravilhosa iniciativa do Café do Escritor, que distribui um conteúdo riquíssimo para quem quer ser escritor, não só no YouTube, mas nos canais que o Sandro criou, no Telegram, no WhatsApp, enfim. É realmente uma entrega muito grande do Sandro, assim, para ajudar o novo autor. Além disso, o Sandro também é editor, né? Ele é da editora Entre Capas. Eu tive o privilégio de trabalhar com três projetos do Sandro. Por enquanto. Três e meio, né? Porque o do Guilherme também... Tem alguns aqui atrás. Tem o seu, que eu não tenho em mãos. Muito vezes eu dei junto, assim, para o do Guilherme ao grupo, né? Então, o Sandro tem esse conhecimento do mercado editorial já há de muito tempo, muito antes dele fundar a editora, ele já trabalhava com o mercado editorial. A minha trajetória também passa pelo mercado editorial como editor. Eu fui sócio de uma editora durante dois anos e meio, lá em Porto Alegre. Nessa editora, eu fazia seleção de originais, eu fazia preparação de originais, eu fiz um pouco de marketing, fiz um pouco de relações públicas, fui tradutor, enfim, a experiência foi bastante rica. A gente faz de tudo, né? Eu, inclusive... Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Uma editora pequena... Exato. A figura do faz tudo, né? Faz tudo. E, além disso, também entra o meu lado de autor, né? Tanto como tradutor, como de escritor mesmo. Então, é desse lugar que nós estamos abrindo a conversa com vocês hoje, só para vocês conhecerem a gente, né? Bom, nesse mercado editorial, a primeira coisa que eu acho interessante para nós pensarmos é qual é o papel do escritor. O escritor, ele é um produtor de conteúdo. E, como produtor de conteúdo, não necessariamente ele conhece o mercado historial. Eu até diria que a maioria dos escritores não conhecem o mercado historial. Porque, quando a gente fala em mercado historial, a gente está falando em conhecer que tipo de livro os leitores querem ler, como vender aquele livro, para quem, em que lugar divulgar isso, de que maneira aquele livro vai chegar nos olhos do leitor. E aí, já estamos falando de coisas como capa, como design gráfico e etc. São muitos fatores envolvidos na construção do livro. E, infelizmente, no Brasil, os escritores ou aspirantes a escritor têm um preconceito enorme com o editor. Olha um editor como o editor fosse vilão. Exatamente. Aquele que vai te ceifar, vai te podar, vai te fazer... Exato. Por quê? Porque... De mal contra a sua obra. Eu sou escritor. Eu tenho todo o meu esforço para escrever. Entrego para o editor aqui o meu original. Aqui, levei meses, anos até, para escrever e entregar. E aí, eu espero, porque o meu mundo se resume a mim, eu espero que o editor dê toda atenção para o meu original, que todos os esforços dele se concentrem no meu original e que tudo que eu acho que o meu original vale, o editor faça por mim. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma máquina. Nós estamos falando de um mercado que tem uma série de lançamentos, uma série de escritores, uma série de gente produzindo conteúdo. É, exato. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente destacar aqui é que, se você quer ser escritor, pare de demonizar o mercado editorial. Pare de demonizar o editor. Pare de se fazer de vítima. Exato. É claro. Nós sabemos que há injustiças no mercado editorial. Sim, há. A primeira reclamação que se faz é por que o editor investe em livros de fácil vendagem, de autores que não são clássicos consagrados. E por que ele faz isso? Por que ele publica o livro do YouTube? Friseiro, ao invés de estar publicando o livro de um bom autor? A razão é simples. Posso pegar um livro ali para mostrar para o pessoal? Claro. Fique à vontade. Enquanto ele vai pegar o livro lá... Já está aqui. Existe uma coisa que muitos escritores pensam, Friseiro, de que o editor está 24 horas por dia trabalhando só no livro dele. Como você falou, a gente faz dezenas de coisas ao mesmo tempo. Desde contatar o outro, desde conversar... Inclusive, almoça e dormir, né? Almoça e dormir, né? É, desde contatar, desde conversar, é muita conversa, a gente precisa conversar muito, porque quando você decide trabalhar o livro de alguém, você tem que entender aquela pessoa e saber se o que ela quis está refletido naquele livro, porque senão você tem que mexer no texto. Porque vai acontecer isso de não atingir aquele potencial ou aquele objetivo inicial. Então, assim, são muitas variáveis, né? Não tem como dizer, olha, o teu livro é assim, vai sair assim. Não. Cada livro, cada projeto, cada autor é diferente. Eu vou fazer uma metáfora simples aqui, lembrando do tempo em que eu comandei uma cozinha industrial. Ah, é? Comandar uma cozinha industrial é um inferno, porque você acorda cedo da manhã para já falar com o fornecedor, você tem um cardápio pré-disposto, você estabelece uma rotina para chegar aos produtos, mas vai chegar no dia, você programou a lasanha e a massa de lasanha não chegou. Você programou a salada de alface e o alface veio uma porcaria. O consumidor final que entra no teu restaurante, ele vai encher a boca para reclamar de você. Poxa, hoje não tem nem alface nesse lugar aqui. E ele não sabe tudo o que está se passando nos bastidores. O mercado editorial é a mesma coisa. A gente chega motivado pelo nosso originalzinho, pelo nosso livro, é o nosso filho, e joga para cima do editor todas as culpas e frustrações que, na verdade, nem sempre e quase sempre não são culpa dele. A gente tem que, compreendendo melhor o mercado editorial, eu acho que some, vão sumindo esses preconceitos. Preconceitos que um dia eu também já tive, porque eu esperava que um editor entrasse na minha casa, abrisse minha gaveta, pegasse meu original e publicasse. Mas isso não vai acontecer, a gente precisa se apresentar para o mercado editorial. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Talvez alguns colegas conheçam a Faro Editorial, editora lá de São Paulo, comandada pelo nosso amigo, querido Pedro Almeida. Grande abraço, Pedro Almeida. A Faro Editorial tem um catálogo que é muito baseado na literatura de entretenimento. Eles publicam livros de terror, eles publicam romances juvenis, até alguns romances juvenis LGBTQ, publicam romances de amor, enfim. E aí você pode, de repente, olhar para o catálogo de uma editora como a Faro e falar assim, como é que pode o Pedro Almeida, um homem tão fino, tão culto, conhece tanto de literatura, que fica publicando isso, literatura de entretenimento. Por que ele não publica grandes clássicos? Porque ele precisa de dinheiro para publicar os grandes clássicos. Então ele publica um monte de autores estrangeiros, até traduzidos dos Estados Unidos, livros de suspense, livros policiais, etc. Para que um dia ele possa publicar isto aqui. Os Manuscritos Perdidos de Charlotte Brantê. Um livro cuidadosíssimo. Que lindo, hein? Precioso. Capa dura. Edição comentada. Traduzido por uma das grandes tradutoras do país, que é a Tereza Cristina, lá do Rio de Janeiro. Então, assim, para poder publicar um livro desse aqui de importância cultural e histórica, ele precisa ter dinheiro girando na editora para poder financiar um projeto como esse, que não tem uma grande vendagem. Que é um projeto importante, é um livro que daqui a dez anos vai ter gente procurando esse livro, mas ele não tem... Uma referência. É um livro de referência, porque, assim, é um clássico, algo que sempre vai ter interesse, mas é um interesse menor. Então, por exemplo, o pessoal que é da área acadêmica, de letras, por exemplo, pode ter... Alguém fazer um trabalho acadêmico, alguma coisa, vai ter interesse nesse livro. Mas, assim, é uma parcela, né? Ou diversas pessoas, simplesmente por gostar, gostar da obra, da autora, querem saber mais. Mas não é literatura de massa, como você comentou, que são os outros livros que o Pedro publica. No mercado editorial, a gente tem um termo para isso. São livros de cauda longa e livros de cauda curta. Então, hoje, por exemplo, um tema que está muito em voga no país é a questão do coronavírus. Se eu lançar um livro sobre coronavírus hoje, é bem capaz de vender bastante. Virar o primeiro colocado em vendas da Veja e por aí vai. Porque é um assunto que está quente, está no momento aqui. Mas, uma vez que passada essa situação, o livro do coronavírus encalha, ninguém compra mais. Então, é a mesma coisa, assim, eu tenho como presidente da República o João Alfredo. E aí o João Alfredo, surge um escândalo sobre o João Alfredo, eu lanço um livro sobre o João Alfredo e o escândalo. Esse livro é de cauda curta, ele vai vender por algum tempinho. Ano que vem, ninguém mais vai querer saber. Um livro como esse aqui, o Mano de Despedidos da Charlotte Brontë, é um livro de cauda longa. Então, assim, hoje vai vender, amanhã vai vender, ele nunca vai vender 100 mil cópias de uma vez. No lançamento dele, ele vai vender bem. depois ele entra no catálogo da editora e ele vai vendendo aos poucos. É uma referência. É uma referência. É uma referência. Cauda longa. Isso é até interessante para quem quer ser escritor, pensar nisso, o meu livro é de cauda longa ou de cauda curta? Eu estou escrevendo ficção ou não ficção? Eu tenho que saber situar o meu livro nesse mercado. Bom, então, assim... Deixa eu só te interromper um pouquinho. A gente tem uma pergunta aqui do Encontro Literário. Encontro Literário. Gostaria de saber se para vender livro de produção independente precisa ser NPJ. Bom, se você for fazer a tua venda pessoal, não, né? Você pode vender como autor independente. Mas uma livraria, jamais vou aceitar um livro independente sem... Deixa eu pegar um gancho aí no que você falou. Muita gente me pergunta, posso vender livro independente em livraria? Aqui, a experiência que eu tenho aqui de Curitiba, Livraria de Curitiba, um abraço para o pessoal da Livraria de Curitiba, que são muito gente boa. Eles, por exemplo, você consegue fazer um lançamento lá. E no lançamento, eles revendem o seu livro por um percentual, óbvio, né? Mas é somente naquele dia. Ele não fica na prateleira. Porque ficar na prateleira, adivinha, custa caro. Custa caro, custa dinheiro. Aquele livro que você vê na frente da vitrine da livraria, ele só está lá porque alguém pagou para que ele estivesse lá. Então, assim, você comentou antes das reclamações, né? Então, às vezes, a pessoa fala, olha, meu livro é maravilhoso, por que ele não está lá na vitrine da livraria? É por isso, porque tudo é mercado. A gente já falou, está aqui no título da live, é mercado, tem a ver com dinheiro, é uma atividade que tem que dar lucro. Então, assim, você tem que conciliar a tua vontade como escritor, que você já comentou, o teu desejo de ser escritor, o teu desejo de publicar, com a realidade do mercado. Exato. Esse é o grande ponto da nossa live hoje, que é trazer para a realidade e não ficar somente lá no mundo da ficção ou da fantasia. As pessoas precisam se dar conta disso, né? Primeiro, as livrarias precisam vender para sobreviver. As editoras precisam vender para sobreviver. então, eles vão colocar na vitrine ou na ilha principal aqueles livros que têm maior potencial de vendas. Até porque existe todo um estudo de que você passa na porta da livraria, você é leitor, passa na porta da livraria, vê um livro interessante na ilha principal, você vai lá para conferir o livro. E aí, te dá o interesse de conferir o resto da livraria. Então, isso é chamar isso. Chamar isso, Exato. Por que eu vou colocar livros de autores independentes e desconhecidos numa ilha de entrada de uma grande livraria? Sim. Mas por quê? Gente, nada está por acaso lá, né? E aí que é interessante a gente colocar assim, isso não quer dizer que os editores são vilões que odeiam os livros independentes e não querem que surjam novos autores. Eu já ouvi coisas do tipo assim. Não existe esse tipo de conspiração, gente. A coisa funciona de maneira clara. Se você tiver um livro que chama a atenção, eles vão colocar lá na frente. Eles vão colocar para vender lá. Porque o negócio deles é vender livros. Então, é muito simples isso. Essa mecânica é muito simples. Mas para isso, o autor... E outra coisa também, nós estamos falando... Desculpa. Nós estamos falando de mercado editorial brasileiro. Ah, sim. É completamente diferente. O mercado editorial realmente aquecido... Eu vou contar para vocês uma soinha que aconteceu comigo em Londres. Real. Passando por uma rua, vi uma livraria e um cartazinho na porta que falava de teatro. E eu escrevo para teatro. Falei assim, puxa, vão lá para ver se eu encontro algumas peças interessantes, de repente traduzo alguma coisa, de repente aprimoro o meu conhecimento. Entrei na loja e perguntei para o senhorzinho que estava lá vendendo assim, ah, por acaso o senhor tem textos do Noel Coward, do Alfred Susso, se tem alguns autores lá que eu conheci que não tinham no Brasil, ele virou para mim e falou assim, não, o senhor está na livraria errada. E eu falei assim, mas eu vi no cartaz ali, está dizendo teatro, ele falou assim, não, é que a nossa livraria ela é especializada em livros sobre espetáculo. O senhor quer textos teatrais, então o senhor tem que ir nesta livraria aqui que é especializada em textos teatrais. Olha só. Vocês entenderam? Era uma livraria, tá, de um tamanho considerável, cheia de livros, mas só livros especializados. espetáculo teatral, não tinha nenhum terço teatral. Nem terço. Isso é um mercado aquecido, num mercado aquecido acontece com essas coisas. Você possibilita ter nichos para cada assunto. Nós estamos num mercado em que dois dos grandes jogadores desse mercado, digamos assim, duas das maiores redes de livrarias do mercado, não pagavam os seus fornecedores, não pagavam as editoras. Tinha editora com dívida de 10 anos com a livraria Sarai. Tinha editora com dívida de 5 anos com a livraria Cultura, que não recebia. Isso tudo era uma bola de neve, né? Uma bola de neve porque não se resolvia. Porque no Brasil, o mercado historial no Brasil, para sobreviver, tem que trabalhar com a história da consignação. Então, a consignação funciona mais ou menos assim. Você, editor, você pega o seu dinheiro, você produz o teu produto, você deixa naquela loja para vender, o cara tem de 30 a 90 dias para te pagar. 100 a 90 dias, às vezes, é. Quando chega no final desse período, ele faz a continha contigo e diz assim, olha, eu tenho para te pagar 10 livros que eu vendi teus, mas eu queria continuar com o resto, eu não queria te devolver o resto, não. Posso te pagar esses 10 junto com o que eu vender nesses próximos? Os próximos que vai vender num futuro distante. E aí vai. E aí vai. E aí vai. É essa a medida de mercado que o editor tem que lidar. Então, quando o editor pega um original, e a gente vai falar aqui sobre escolha de originais, quando o editor pega um original que não tem potencial de venda, ele vai se questionar se ele deve apostar naquilo ali. É muito dinheiro, é muito esforço investido num produto, num livro, ele tem que gerar lucro. Então, assim, se não tiver o retorno, ele não vai investir. Por isso, meu querido Robertson Friseiro, que eu sou um defensor do livro independente, principalmente para quem está começando como escritor, e a gente já vai falar do papel do escritor aí, eu sou um defensor do livro independente, porque ele possibilita que você consiga entrar no mercado de uma outra forma, de uma forma mais direta. Exato. Mas, ainda assim, você está sujeito às regras do mercado. Então, é bom saber como funciona. A Janice já disse aqui, é bom saber como o mercado editorial funciona. Então, é bom realmente saber como funciona, porque você faz parte como escritor. Você, inevitavelmente, mesmo sendo um escritor independente, vai ter que se subordinar a essas regras. Exato. Eu queria começar a falar, então, um pouco sobre como é que nós devemos nos posicionar para nos tornarmos escritores. Começo de conversa, não se ofendam com o que eu vou dizer, mas existem os aspirantes a escritor e os escritores. Aspirante e escritor são aquelas pessoas que escrevem, gostam de escrever, estão estudando, estão se formando, estão buscando uma formação para escrever. Escritores são aqueles que já publicaram. Falo isso e já fui xingado porque falei isso para que vocês não passem vergonha o dia que vocês forem conversar com um editor de verdade e falarem assim, ah, eu sou escritor e ele perguntar, é mesmo, o que que se publicou? Com quem que se publicou? Porque eles conhecem o mercado inteiro. Com quem que se publicou? Onde é que se publicou? O que que se publicou? E aí você vai dar aquela resposta assim, é, na verdade, eu estou escrevendo um romance aí. Então, você não é escritor ainda. Isso não quer dizer que você não tenha méritos, que ser aspirante e escritor é uma coisa menor, não é nada disso. É a mesma coisa de eu dizer, eu sou estudante de dança e eu sou dançarino. você pode ocasionalmente dizer, ah, eu sou escritor, porque eu gosto de escrever, eu estou me forçando para eu escrever, mas quando você se apresenta para o mercado editorial, se você não tem ainda um livro publicado, você não é escritor. É só uma questão de nomenclatura. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é o seguinte, o escritor contemporâneo, ele não tem nada a ver com o escritor do século XIX ou do início do século XX, nós estamos num outro momento, um momento de alta tecnologia e um momento no qual o escritor recluso não existe mais. Acabou. Porque o escritor que escreve, que fica na casa dele escondido no cantinho, só escreve e manda para o editor e o editor publica e ninguém conhece a cara desse escritor. É, isso offre, tem toda uma aura em volta disso, não existe. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas e o Radonassar? Meu amigo, o Radonassar se tornou um escritor recluso depois de adquirir fama, depois de conseguir o seu espaço. Hoje, hoje, o Radonassar não conseguiria mais ser um escritor recluso como ele é. Ou o Salinger, não conseguiriam mais. Hoje, as editoras querem um escritor que tenha uma rede de contatos, um escritor que tenha uma presença nas redes sociais, e a gente vai falar com detalhes o que é essa presença, tá? Mas ele quer alguém que saiba se comunicar com o público, que tenha disponibilidade para ir divulgar esse livro, porque o livro não se divulga sozinho. Então, ele precisa de alguém que saiba falar bem, que conheça bem o assunto do que está falando, que tenha uma presença nas redes sociais, e que tenha disponibilidade para as atividades da editora. Hoje, o autor, ele é muito mais um parceiro da editora, principalmente da editora independente, da editora menor, de porte médio, porte pequeno, é parceria do escritor com a editora. você não é mais a estrela do rock que chega lá e, né, você dá o seu original para a editora, como se estivesse fazendo um grande favor para a editora, e a editora vai lá e traz a aguinha gelada para você. Não é assim que acontece, isso não acontece. Hoje, eles querem um autor que seja parceiro. essa parceria, essa parceria friseiro, ela envolve tudo. Ela envolve porque, assim, qual que é a ideia de muitas pessoas em relação à divulgação do livro, né? Eles imaginam assim, bom, eu vou publicar por uma editora comercial, então não tenho o que me preocupar, né? É a editora que vai fazer tudo. Não, senhor. Você é altamente responsável pela divulgação do seu próprio livro, porque, na verdade, independente ou comercial, o autor é o maior vendedor, vendedor, entre aspas, do seu livro, porque ele está vendendo a sua imagem, a sua presença, a sua personalidade, a sua criatividade, está tudo num pacote, né? Quer dizer, a editora consegue vender um lançamento, vender aquele autor, etc., porque ele já tem alguma fama, mas ela não faz tudo, depende como se falou, depende do escritor também, e muito. E aí, eu gostaria de falar de uma coisa muito séria, que pouca gente eu vejo pensar nisso. Construir uma carreira de escritor. Construir uma carreira de escritor significa saber o que você quer escrever, para que público você vai escrever, e qual é o meio de se chegar nesse público. Vamos pegar um exemplo aqui. O meu caso, eu gosto de escrever literatura, gosto de escrever romances com mais profundidade de assunto, com uma linguagem mais trabalhada, enfim, a literatura mainstream, se a gente pode chamar assim. eu não escrevo muito literatura de entretenimento, até tenho alguns projetos na área, mas escrevo mais literatura mainstream mesmo. Então, qual é o caminho para você chegar numa carreira de escritor se você quer escrever esse tipo de literatura? Primeiro, você tem que buscar uma formação, isso todos eles têm, mas mais que nunca você tem que buscar uma formação para aperfeiçoar o seu texto, porque a qualidade textual é muito mais cobrada de um leitor, de um escritor que escreve literatura mainstream, essa literatura, a grande literatura, se a gente pode colocar assim, entre as vezes. Uma outra coisa que eu tenho que pensar é que eu preciso me apresentar para esse mercado, e o caminho para me apresentar para esse mercado, se eu escrevo literatura, grande literatura, literatura mainstream, são os prêmios literários, são os concursos literários. Tem até uma pergunta a respeito disso, pode ir respondendo que eu já separei uma pergunta aqui. Pode continuar. Eu preciso buscar grandes mestres e escritores que me orientem nisso, e aí vem as oficinas literárias, são muito importantes para isso, até porque eu coloco meu texto à prova, o texto da literatura mainstream, ele é muito mais cobrado em termos de perfeição linguística e textual. Então, assim, eu quero ser escritor quando crescer, eu, Robert São Friseiro, então, eu estou trilhando esse caminho, eu estou tentando construir a minha carreira literária, aos poucos, e fiz isso. Dia a dia, dia a dia, essa a festa. Eu coloco dessa maneira, não é para fazer falsa humildade, não, tá, gente? Eu estou começando na carreira. Eu tenho dez anos. Eu tenho dez anos de carreira profissional, que eu considero, que foi a partir da publicação da minha primeira tradução. Então, assim, eu entrei em concursos literários, entrei em prêmios literários, ganhei... Veja a pergunta da Renata, que... Segundo, terceiro lugar em outros, daqui a pouco saiu meu livro infantil, eu ganhei um prêmio nacional, aí eu já passo a ser visto de uma outra maneira, daqui a pouco eu lancei minha novela, aí ela foi indicada para um prêmio regional. Minto! Ela não foi indicada para um prêmio regional. Ela já foi finalista de um prêmio nacional muito, muito bem considerado. Talvez seja o segundo ou terceiro do país, que é o Prêmio São Paulo de Literatura. Isso já fez com que o meu livro fosse observado no Rio Grande do Sul, que era onde eu escrevia. E aí eu fui indicado para o Prêmio Açorianos, que é um prêmio local. E ganhei o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores. Mas, se o meu livro não tivesse sido indicado para o Prêmio São Paulo de Literatura, talvez, mesmo no Rio Grande do Sul, não tivessem prestado atenção nele. Então, sim, essas coisas vão levando umas coisas às outras. Vamos pegar um exemplo aqui? Um exemplo que eu gostei. Deixa eu só colocar a pergunta da Renata aqui, porque ela é bem nesse sentido aqui. Uma dúvida. vocês acreditam que participar de concursos pequenos sem remuneração é uma boa? Vamos lá. Sobre concursos literários, eu sou muito, muito crítico, porque eu fui vítima e não quero que vocês sejam vítimas. Presta atenção, hein? parem de dar dinheiro para editoras caça-níquel. Na verdade, não são editoras, né? São... Que dão nome de concurso literário a uma captação de clientes e de textos. Como é que funciona esse golpe? Golpe. Golpe. Lançam um edital, né? Ah, a editora... Eu não quero falar o nome fantasia que vai que existe meditação. A editora Friseiro... Essa eu sei que não existe. A editora Friseiro está lançando uma coletânea. Esses dias eu vi um que era maravilhoso. Como é que era? Os Mil Melhores Poemas do Século XXI... Gente, a gente está no ano 2020. Eles já estão fazendo a coletânea do século XXI. Os Mil Melhores Poemas do Século XXI pela editora Friseiro. Você não precisa pagar nada agora. Algumas cobram inscrição. Dez reais por inscrição. Vinte reais. Trinta reais por inscrição. Aí, vamos imaginar essas que cobram inscrição. Dez reais por inscrição. Eles cobram dez reais por inscrição. Em média, uma editora dessas vai receber, gente, em torno de trezentas a quinhentas inscrições. Parece absurdo, mas é por aí. Então, digamos assim, quinhentas inscrições a dez reais, cinco mil reais. Cinco mil reais eles cobrem já o valor da tal da coletânea que eles vão fazer. Porque é de baixa qualidade. Já cobre serviços e impressão. Não tem lombada de ouro, não tem não tem revisão, não tem revisão, não tem edição. Você mandou o teu texto, eles vão pegar. Aí, eles pegam a... fazem uma seleção daqueles quinhentos ali, eles selecionam duzentos e cinquenta. E fazem um livro com duzentos e cinquenta textos que não tiveram curadoria nenhuma. Então, assim, é o quadro da dor. Ninguém olhou. Ninguém olhou. Pegou e não publicou. Vai ter o teu texto bom ali no meio de um monte de texto porcaria. Duzentos e cinquenta pessoas, eles vão falar assim, olha, vocês têm direito a dez livros, então, duzentos e cinquenta reais para participar da coletânea. Então, vocês façam a conta aí, duzentos e cinquenta reais, duzentos e cinquenta pessoas. Você pagou dez reais e já pagou, né? E aí, você foi selecionado, já paguei, já estou fazendo parte, então, vale a pena o investimento. É assim que o... E aí, você fica deslumbrado porque, puxa, finalmente, o meu texto vai ser publicado. E aí, eles publicam publicam, eles efetivamente publicam, te entregam os tais dos dez exemplares. Algumas editoras caça-níquel fazem até uma festa de lançamento. Para participar dela, você tem que pagar mais uns cinquenta reais por pessoa que você convidar, né? Olha só, que maravilha. Aí, eles põem uns canapézinhos lá, uns patê de fígado, né? Umas coisas assim, né? E eles te convencem de que você vai vender para caramba aquele livro. Então, você não compra só os dez que você tem direito. Porque você quer mandar também para tua tia lá de Piraporinha, para tua avó, para o teu amigão, você quer mandar para o jornal da cidade, aí você compra umas trinta, quarenta, cinquenta cópias. Gente, vocês estão enriquecendo as pessoas erradas. Quando eu falo em construir uma carreira de escritor, eu estou falando em olhar bem por onde vai e ir por um caminho que vai realmente te dar destaque. Existem vários prêmios literários e concursos literários pelo Brasil inteiro que são gratuitos, que são promovidos por prefeituras, governos... entidades como Petrobrás, Banco Itaú, Natura e etc. Então, sempre de olho em quem está promovendo. Que não vão te cobrar inscrição. Que não vão te cobrar inscrição. Ou que... Geralmente, o governo nem cobra inscrição. Você vai participar e aquilo vai te dar prestígio. Tu vai pegar o teu livro e vai colocar na capa dele assim, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura. Nossa! Esse cara é bom. Vencedor do Prêmio Sesc. Ele vai viajar para o exterior porque ganhou o Prêmio Sesc. Porque ele recebe convites para ir lá falar na Primavera Literária de Paris. Eu não estou dando... Não estou falando bobagem, não. Você é convidado para ir na Flip. Você vira uma pessoa de destaque. E aí você está construindo a tua carreira. Mas vamos pegar um outro caso. Uma outra carreira de escritor. Você é um escritor de terror. Eu tenho um grande amigo meu, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas é um grande amigo meu, que é o Marcos Barcelos. Eu sempre cito ele. Eu conheci pessoalmente ele. Eu sou muito fã do Marcos Barcelos, porque assim, ele vem de uma região do Rio de Janeiro bem próxima de onde eu era, então é uma região humilde e tal. E o Marcos Barcelos começou pelo Wattpad, mas foi assim. Ele escreveu, ele começou a escrever um conto no Wattpad, ele viu que aquilo dava um romance de terror, e ele foi começando a escrever aquele romance de terror, e as pessoas foram gostando. E ele foi criando uma rede. E aí a gente vai entrar no nosso assunto ali do escritor dele. Ele foi criando uma rede, e o livro dele acabou sendo premiado pelo próprio Wattpad, pela quantidade de boas resenhas, boas críticas que teve. Quando a Fara Editorial soube disso, chamou o Marcos Barcelos e falou assim, deixa eu ver esse aqui teu original aqui, mexeu, 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 saiu um baita de um livro de terror. Eu li o livro do rapaz, no primeiro capítulo tem uma metáfora que eu nunca vi em nenhum livro de terror antes. Eu falei assim, cara, esse cara é muito bom. Já lançou dois livros pela Fara Editorial, vem de Feito Água e ele é um ótimo exemplo de como conduzir a sua carreira de escritor nas redes sociais. Porque hoje o escritor precisa estar nas redes sociais, porque ele precisa ter uma relação com o seu público leitor. Exato. Vamos responder perguntas aí. Fecha o assunto. Fecha o assunto para a gente responder aqui. Vou fechar rapidinho. Se hoje você quer começar a construir uma carreira de escritor, não importa na literatura mainstream ou na literatura de entretenimento, você tem que começar a pensar no teu público leitor e tem que começar a criar um relacionamento com ele. Depois a gente pode falar em detalhes sobre isso e se sobrar o tempo. Vamos para a pergunta. Olha, Claudio Miro Messias, o escritor iniciante deve tentar primeiro os meios digitais como o KDP. KDP, para quem não sabe, é a Amazon. Você publica na KDP. Inclusive, quem quer saber mais sobre KDP, tem um vídeo meu, um tutorial de como publicar no KDP, que acho que é o vídeo mais visto no meu canal no momento, porque não sei o que deu, o pessoal se interessou. Eu deveria arriscar já de início com livros físicos. Bom, deixa eu falar, daí você, vamos ver se nós, nós não combinamos respostas, tá, pessoal? Bom, na minha opinião, você deve começar, sim pelo meio eletrônico, tá? Por quê? Porque é mais barato, né? E você também, como o friseiro já frisou, né? Nossa, que construção bonita que eu fiz aqui. Como o friseiro já frisou, você tem que começar a criar público. Então, hoje em dia, a melhor maneira de você fazer isso é através das suas redes sociais. não tem outra, né? A gente falou de livraria, quer dizer, a livraria, você não vai conquistar leitores na livraria. Você tem que fazer um trabalho de formiguinha e é um trabalho um a um, é um trabalho passo a passo para você começar a ter leitores para o seu livro, assim como ele comentou do Marcos Barcel, né? É isso? O que você acha, friseiro? Eu diria assim, acho que o KDP é uma maravilhosa invenção para que o aspirante a escritor, para que o escritor iniciante tenha aquela sensação da publicação sem ter que cair em mãos escusas de alguns editores que na verdade não são editores, né? O que eu recomendaria, eu sou muito a favor, eu tenho coisas publicadas no KDP, mas o que eu recomendo? Não publique no KDP aquele seu enorme romance no qual você está trabalhando com cuidado e com afinto, porque isso vai te prejudicar depois se você quiser publicar por uma editora física. No mínimo, eles vão te pedir para tirar do KDP, mas talvez se eles descobrirem que o seu romance está no KDP há dois anos, eles não queiram publicar isso em papel, porque podem considerar que não, um livro desses de um autor desconhecido já teve a exposição que poderia ter, eu não vou entrar no... Não tem o elemento surpresa. Não vou me arriscar isso. Então, assim, usem o KDP para publicar contos ou pequenas coletâneas de contos, um, dois, três contos, para você... Para você mostrar, né? Quem você é, né? É, para você ir criando primeiro o hábito de publicação, o hábito de edição, o hábito de releitura do teu texto, etc. E para ir criando uma relação com o teu leitor. Então, se vocês entrarem hoje na Amazon, se vocês entrarem na Amazon, vocês vão achar lá a Robertson Friseiro, vocês vão achar alguns contos meus, curtos, que estão à venda pelo preço mínimo que a Amazon permite. Eu acho que é um em 99, acho que é. Então, tem lá. Tem os meus livros, né? Tem o meu romance Longe das Aldeias, tem o meu livro de poesias que eu fiz com o Sandro, tá lá, O Amor é a Luz do Fim do Nada, mas aí são publicados pelas editoras. Mas o que eu publiquei direto no KDP são todos pequenos. A tradução de uma peça teatral em inglesa que eu não conseguiria editora para publicar, alguns contos meus avulsos, que eu não tenho intenção de publicar num livro de contos, publiquei no KDP. E aí é uma maneira de você ter textos teus até para mostrar para as pessoas. Exato, e para você já estar no mercado de alguma forma, mesmo que seja no virtual, mas você já está fazendo parte e vai entendendo como as coisas acontecem. Ah, Friseiro, mas tem autores que publicam um monte de livros no KDP e estão ganhando dinheiro com isso. Tem séries inteiras lá de livros de romance, de amor, de romance erótico, etc. Sim, sempre vai ter uma exceção e sempre vai ter gente que vai fazer isso. É uma escolha, né? É uma escolha. Você pode escolher. De repente, eu já vi autores que, assim, lamentavelmente, disseram para mim coisas do tipo, assim, eu nunca vou publicar um livro em papel por uma editora, eu nunca vou colocar meu livro numa editora, porque as editoras só se aproveitam, etc. E a pessoa nem tinha entrado no mercado editorial ainda. Então, assim, de onde vem esse... Tem muito escritório que às vezes nem terminou o texto, ele já está preocupado com coisas que ainda não é hora, sabe? Tem horas que você tem que se concentrar no seu texto, se ele vai ter um público, se você está escrevendo com o público. Muitos autores, infelizmente, friseiro, eles vão escrevendo, 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 mas eles não se preocupam em saber se vai ter um público que vai ler, para quem seria, simplesmente escrevem por escrever. Então, assim, sem planejamento, infelizmente, a gente não consegue muita coisa, a gente não consegue ir muito longe. Eu vou dar uma apurada aqui, tem muita pergunta, friseiro, a gente precisa responder esse pessoal, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente faz uma trilogia. É, já falamos sobre alguns casos. Tem alguns comentários que eu só coloco na tela, porque aí não vai dar tempo de comentar tudo. agora eu perdi a pergunta aqui. Aqui. Qual o feeling do editor para saber se um livro vai ser sucesso ou não? É uma aposta ou tem técnica para isso? Você que foi editor lá na, que selecionava texto, o que você fazia? Meu amigo, bom, primeira coisa, editora, eu gosto de receber textos que tenham qualidade textual. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se o teu texto for muito mal escrito, nenhuma editora vai querer pegar esse livro. Exato. Porque é um trabalho imenso, custa caro a revisão. E aí não vai ser nem revisão, você vai ter que contratar um preparador de texto. Exato. É mais caro que o editor. Às vezes o editor faz esse papel, mas não seria, né? Ele teria que ter um preparador exclusivo para adequar esse texto primeiro, né? Exato. E aí, assim, um preparador de texto hoje, ele vai ganhar em torno de entre 15 a 20 reais a lauda. O editor vai querer gastar essa grana com você por quê? Então, primeira coisa, o autor tem que se preocupar com a qualidade do seu texto. Isso é básico. ele entrega o original para uma editora quando aquele original tem a qualidade que ele acha que é suficiente, que passou por revisão, porque, assim, muitos originais nós recusávamos lá na editora, porque era um carnaval de erros de português e aí você desanima. Erros grosseiros, né? Sabe? É muito difícil que uma pessoa... Você não tem o que fazer com o texto assim, né? Muito grosseiro de gramática tem algum conhecimento a mais que te faça um livro interessante. Claro que pode acontecer. E pode acontecer de você, através dos erros de gramática, conseguir vislumbar que aquilo é uma história interessante e investir. Agora, isso vem muito da experiência do editor e isso vem muito da visão de mercado que o editor tem. Então, assim, eu sonho um dia em ter uma editora também, talvez até faça uma proposta para o Sandro para a gente juntar assim... É isso aí. Já imaginaram, pessoal? Eu tenho muita vontade de ter uma editora. É. Mas se um Felipe Neto bater na minha porta com o original para publicar, eu vou publicar, meu amigo, porque eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro para poder pegar aquele poeta desconhecido lá do Rio Grande do Sul que tem um baita de um livro e que nenhuma editora grande vai publicar e poder publicá-lo. Então, assim, é por aí que o editor vai decidindo. Eu posso recomendar um filme para o Dourado? Estava na Netflix, a Netflix retirou. Netflix, volte com esse filme para lá. Chama O Mestre dos Gênios. É com Colin Perth, é com Judy Law. E o Colin Perth faz uma história verídica. Ele faz um editor norte-americano que editou gente como o Tom Wolfe. E mostra muito bem o processo da edição. O Tom Wolfe chegava com aqueles calhamaços enormes, original, cheio de frases e tal e tal e tal e o editor chegava para ele e falava assim, daqui até aqui, aqui você disse que ele pegou na mão da moça e aí você entrou e aqui ele tirou a mão da moça. Corta isso aqui do meio, isso aqui não é nada. Não, mas está tão poético não sei o que. Não, mas não está contando a tua história. Então assim, é muito interessante para vocês conhecerem um pouco o que é um bom editor, o que é um editor de verdade. Esse livro é muito interessante. O Mestre dos Gênios. Eu vou emendar aqui a pergunta do Lourenço. Como o autor iniciante poderá entender se o texto que tem se adequa melhor a uma edição independente ou a apresentação a uma editora tradicional? Bom, isso passa pela autoconsciência do autor com relação ao mercado, ao nicho do mercado em que ele está se propondo. Então assim, se eu quero escrever poesia, quem é que está em alta, quem é que é muito comentado hoje na poesia brasileira, que editoras estão publicando poesia? O que elas estão publicando? Eu tenho que correr atrás um pouco disso. Se eu sou um autor de romance policial, quem é que está publicando romance policial no Brasil? Quem são os nomes de destaque? Ah, tem a Karina Luft, tem o Taylor Diniz, tem... O que eles estão escrevendo? Por que eles têm destaque nesse meio? A gente tem que começar a procurar se adequar a isso. Uma das coisas que fazem com que muitos originais sejam recusados, você sabe o que é, Sandro? Como? E da adequação com a linha editorial. Ah, sim. O cara... A pessoa quer ser escritor ou escritora, mas não tem paciência de entrar no site da editora. Ela manda para todo mundo. Se eles aceitam originais, porque tem editora que não aceita original, que eles preferem pegar o original da mão de um agente literário, que é um profissional... Tem pergunta sobre agente aqui também. Tem um profissional que tem o contato direto com o leitor, com o autor, e indica para aquela editora, olha, esse autor aqui interessa para vocês. e as editoras que aceitam originais, no site vai ter lá como é que você deve apresentar o seu original. Então, assim, a nossa editora, por exemplo, tinha lá, mande para nós as dez primeiras páginas do seu livro, mande para nós uma pequena sinopse do seu livro, e mande para nós um currículo em uma página. Gente, eu tenho, que eu guardei até hoje aqui, eu não posso mostrar o nome do santo, porque o santo virou um escritor mainstream agora, tá? Mas o santo mandou para nós lá da editora um original. Para megrar o santo. Não, o santo, o santo, o qual eu não vou falar o nome, ele mandou um original de mais de novecentas páginas, gente, pelo correio. Assim, a gente pediu dez, ele mandou novecentas e bastava ter lido as três primeiras para ver que o texto era muito ruim. Então, assim, isso é uma coisa também para a gente pensar, tá? Você tem que começar a conhecer o mercado, conhecer o teu nicho. Se você escreve terror, quem são os caras do terror no Brasil que estão indo bem? Não olha para o Stephen King, o Stephen King está lá. O nosso mercado aqui é este. E quem neste mercado nosso aqui está indo bem? Depois, você vai escrever a tua obra para concorrer com o Stephen King. mas, no momento, você precisa saber o que o mercado quer e o que o mercado está publicando. Isso não quer dizer que você vai só escrever o que o mercado quer, não. Você tem que saber o que está rolando. Exato. Muito bom. Estou mostrando aqui, o Lourenço falou que vai escrever contos, vai colocar no KDP. Então, eu vou colocar aqui o link para o pessoal que quer conhecer o KDP. eu faço uma explicação lá, inclusive, o pessoal da Amazon na feira lá do ano passado na Flip, elogiaram o meu vídeo. Falaram, olha, foi muito bom, você explicou direitinho. Esse cara aqui não é brinquedo não, viu, gente? Esse cara aqui... É isso, olha quem fala. Então, eu vou colocar o link aqui embaixo, vocês podem conhecer um pouco melhor do KDP. Tem mais gente perguntando, selecionei a pergunta aqui do Igor Moura, qual o papel do agente literário? Sei que tem mais uma de agente literário aqui, você vai falando do agente, que eu sei que você sabe desse assunto, enquanto eu acho a outra. Em um mercado editorial aquecido, os escritores não se apresentam diretamente para as editoras, eles têm um agente literário. O agente literário é aquela pessoa que tanto cuida da agenda do escritor, como cuida de pegar a obra do escritor e apresentá-la para as editoras certas. E as editoras preferem lidar com o agente literário porque ele é um filtro prévio. O relacionamento do agente literário com as editoras, quanto mais azeitado vai ficando, melhor o agente literário sabe o que aquela editora vai aceitar como original. Então, por que as editoras fazem isso? Porque são ruins, não gostam de contato com o autor, não é por isso, gente, é porque uma editora grande, como a Companhia das Letras, por exemplo, eu conversei uma vez com um dos editores lá da Companhia das Letras que cuidava da parte dos originais. Eles recebem por dia, dia, mais de 200 originais. Por dia, eles recebem mais de 200 originais, porque é uma política da empresa, não sei se continua, mas era uma política da empresa manter aberto para originais. Então, assim, eles tinham três funcionários só para fazer a triagem inicial desses originais que chegavam. Então, eram três pessoas qualificadas para lerem o original e dizer esse aqui pode passar por uma segunda peneira. Era isso. Então, o agente literário acaba sendo essa peneira que a editora não paga porque o agente literário recebe do escritor e ele recebe percentual do escritor. Então, o escritor recebe 10% do valor de capa, ele assina um conto natural de que 2% é dele, agente. Mas ele corre atrás tanto de conseguir uma editora no Brasil quanto de vender um livro para o exterior também. Então, tem agentes literários que só trabalham com venda de livros para outros mercados. Exato. Que eu acredito seja mais lucrativo, né? Isso no mercado mais aquecido. No brasileiro, ainda é muito inicial. Existem muitos agentes literários no Brasil, mas eles só trabalham para certos autores e você manda um e-mail para eles, eles nem te respondem. Exato. Eles devem receber uns 200 e-mails por dia também. Por conta própria, quando o Longe das Aldeias estava na história lá das premiações e tal, eu entrei em contato com vários agentes literários, nenhum deles me deu retorno nenhum. É, exato. É, tem também a pergunta aqui do encontro literário, no caso de iniciante, aspirante a escritor, qual profissional podemos recorrer? Então, justamente, a gente já falou sobre o editor, o agente literário e o editor. Bom, eu acredito que você tenha que procurar um editor no Brasil justamente por esses motivos que o Friseiro já falou, porque o agente literário aqui é um nome bonito só. Ele não cumpre a função que normalmente tem lá fora. Até tem agentes literários bons que estão surgindo, etc. E também tem. Cuidem das falcatruas, tá? Cuidem das falcatruas. A primeira coisa que você... Assim como as editoras também tem. A primeira coisa que você observa do agente literário é o seguinte. Quem são os autores que ele agencia? Onde é que eles estão publicando? Então, assim, uma coisa é você abrir um site de uma agência literária como a RIF e ver lá. Bom, qual é a minha cartela de clientes? Eles são agentes literários do Milton Ratum, são agentes literários da Lígia Fagundes Telles, da Nelly, da Pinhon. Aí tu fica assim, pá, né? Agora, tu entra lá num fulano que criou um site chamado, sei lá, agente literário ponto, 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 ponto BR. E aí, qual é a cartela de clientes do cara? Ah, tem o Zé das Couve ali que publicou na, naquela editora com S que publica qualquer coisa que você manda pra eles. Tem aquele outro que publicou naquela editora que diz que publica o teu livro em Portugal também, mas não publica nada. Então, assim, esse agente literário eu, né? Então, no Brasil, acaba sendo mais interessante entrar em contato com os editores de editores independentes, de pequenas editoras, de médias editores, e ir galgando o teu caminho, né? O dia que você conseguir, que a tua obra tenha visibilidade, você vai poder chegar numa editora maior, se você achar que isso é conveniente, e oferecer o teu original. ou a editora maior vai chegar em você também, né? Pô, eu vi que esse rapaz aqui publicou por uma editora pequenininha, e ele tem um baita potencial, ganhou um prêmio Jabuti, eu vou lá e chamo ele. Isso acontece. É. A pergunta da nossa querida Janice aqui, ela escreve, ela tá falando que é parecida com a pergunta do Guilherme Dias, tem escrito minicontos, muito bons os minicontos dela. Siga a Janice lá no Facebook, que ela publica os minicontos. A recepção foi boa, gostaria de continuar. vale a pena investir nesse nicho? Eu já dei a minha resposta pra você que sim. Vamos ver o que vocês fizeram disso. Essa pergunta pra mim tem um grave problema. É que eu conheço os minicontos da Janice, eles são maravilhosos. Então, assim, a Janice me perguntar vale a pena investir nesse nicho, eu vou responder pra ela sim. E quiser eu ter uma editora pra publicar o teu livro. A mesma coisa o seu Lourenço lá, que tá me dizendo que vai publicar contos no KDB, se for os contos que eu tô pensando, ele vai apanhar de mim, não vai publicar em KDB nenhum. Vai publicar direito com uma editora direita. O Guilherme falou que publicaria, se a gente montasse uma editora, ele publicaria com a gente. Faz uma coisa, Janice, Lourenço e outros que estão pensando no KDB, publica um drops, assim, pega dez minicontos, pega cinco continhos, faz um mini livro, um mini e-book ali, publica e divulga pros teus leitores, pra eles irem lá e comprarem aquele livro. Dá um nome, dá um título pro livro, que não é o título do livro de contos que você tá pensando. Dá um titulozinho, assim, cria uma pequena coletânea e publica. Publica no KDB. Agora, não queime o filme da obra de vocês. Essa é a questão. Não dá pra todo mundo queimar o filme. Deixa eu contar uma história do KDB, que eu fiz um teste, em 2015, mais ou menos. Eu peguei justamente uns três, quatro contos que eu tinha, botei uma capinha lá e publiquei. Mas sabe qual que era a minha ideia? Era ver o que acontecia se eu não fizesse nada de divulgação. Adivinha o que aconteceu? Eu não fiz nada, eu só publiquei. Não aconteceu nada. Não vendeu nada. Tá até hoje lá. Não vendeu nada. E não vai vender. Por causa desse anúncio, hoje vai começar a vender. O pessoal vai procurar lá. Não vender nada. Eu achei ótimo. Falei exatamente o que eu queria saber. porque as pessoas acham que é publicar. E é isso que você falou. As portas, o mar vai se abrir. Não é assim, gente. Precisa fazer um trabalho de formiguinha. Você tem que ir atrás das pessoas. Você tem que mostrar. Tem um vídeo meu que fala sobre como você pode divulgar o seu livro. Também assistam. Vou colocar o link aqui depois. A gente já falou muitas vezes isso e lá também eu explico. Que é... Esse trabalho é essencial. Não adianta você publicar lá e achar que vai vender horrores. Porque não vai, gente. Se você não é conhecido, se você não tem um público ainda, você precisa criar esse público e se tornar relevante para as pessoas. Por que alguém iria comprar um livro de alguém desconhecido? Ou então vem aquele autor e fica compre o meu livro, né? Fica berrando na tela. Compre o meu livro. Esses dias eu vi um... Eu até... Eu não me aguentei. Eu até falei rapaz, você não está usando a melhor técnica para vender o seu livro. Porque ele colocava lá o livro dele e falava olha, tem a dó de mim, né? Uma história triste. Passei por isso, passei por aquilo. E eu sei que era... Eu sei que era legítimo, né? Mas não é o que vai fazer vender livro. Porque contar uma história triste somente, né? Você tem que mostrar que aquele conteúdo é interessante para a pessoa. E para a pessoa certa. para o público certo. Perfeito. Eu vou aproveitar o teu gancho, Sandro, porque eu gostaria muito de falar algo. Eu não quero que termine a live a gente sem falar. A postura do escritor ou do aspirante a escritor. Minha boa gente. Nós, escritores e aspirantes a escritor, não somos feitos de ouro, não somos especiais, não fomos abençoados por Deus, não recebemos nenhuma luz divina. Nós somos profissionais da arte, da cultura, do entretenimento. Então, como profissionais, a gente deve se portar. Por que eu estou dizendo isso? Humildade não faz mal a ninguém. Saiba onde você está. Eu não estou querendo dizer que você vai se rebaixar ou se vai achar que o que você faz não serve, não é isso. Humildade é saber onde eu me encaixo e onde é que eu estou. Eu, Robertson Friseiro, sou muito seguro do lugar onde eu estou e eu sei que eu não estou em nenhum patamar. Graças a Deus, eu tenho tido uma receptividade muito boa com os meus textos, as pessoas me procuram, me dizem, me contam histórias fascinantes. Ontem, eu fui às lágrimas ouvindo a história de um rapaz, eu até dividi com o Sandro, é uma coisa meio pessoal, não vou contar a parte do mundo, mas diz respeito ao meu trabalho de escritor e como o trabalho de escritor é capaz de mudar uma vida. E esse retorno é muito bom que a gente tem. Mas a gente precisa ter humildade. Então, assim, qual é o erro um crasso grotesco que eu vejo de muita gente que quer entrar no mercado editorial? Achar que petulância, achar que se colocar num determinado patamar é a chave do sucesso. Gente, a coisa que vocês têm que ter muito clara na cabeça sempre que forem trabalhar com o mercado editorial, sinceridade. Se você nunca publicou nada, não diga que publicou. se você nunca ganhou um prêmio, não diga que ganhou. Se você não fala aquele idioma, não diga que fala. Então, assim, esses dias eu vi um livro de um escritor novo, assim, que era um livro que ele estava lançando um e-book, ele fez a capa do próprio livro, ele fez o próprio livro, e aí ele escreveu a própria quarta capa do livro, e na quarta capa do livro ele dizia maravilha sobre ele mesmo, ele falava até mesmo da terceira pessoa. Hã? Na terceira pessoa? Sim, né? Fulano de tal, é um jovem escritor, muito probissor, e ele falava maravilhas dele mesmo, ele falava inclusive daquele grande romance dele que não foi publicado. Então, assim, cuidem disso, né? O Marcelino Freire, que é um maravilhoso escritor, também professor de criação literária, ele tem uma frase dele que é maravilhosa, ele diz assim, jamais escreva o prefácio do próprio livro, a não ser que seja psicografado. O que ele quer dizer com isso? O Marcelino Freire, o teu produto é o conteúdo do livro, é o original ali, é o miolo do livro. O resto, quem tem que tratar é o editor. Você, como escritor, até pode convidar um escritor conhecido para resenhar o teu livro, isso custa, tá? Você se ofereça para pagar para o escritor, e aí ele, se for muito teu amigo, vai dizer assim, olha, não, imagina, Sandro, eu jamais vou cobrar isso de ti, né? Mas é uma questão de trabalho, então você oferece para pagar. O meu primeiro romance, Longe das Aldeias, eu convidei alguém que eu admirava muito para fazer a resenha do meu livro, era meu conhecido, não era meu grande amigo, hoje é um grande amigo, e eu fiz questão de pagar, ele não queria me cobrar, eu falei assim, não, não, eu vou pagar, é um serviço isso, isso tem um preço de mercado. A quarta capa, a orelha, essas coisas, quem decide é o editor, você pode até ajudar, você pode até fornecer, mas não é você que escreve. Eu vi um romance uma vez também, muito engraçado, um professor universitário lá do Rio Grande do Sul, que não é da área de letras, é de uma outra área, eu não vou dizer se não denuncia. Ele escreveu um romance, e aí no romance ele escreveu o prefácio, se autoelogiando, aquele prefácio era a orelha do livro, e aquele prefácio foi escrito também na quarta capa. Ah, reaproveitamento do texto. Se bobear, ele vai colocar como apêntese no final do livro também, caso alguém não tenha lido em nenhum desses livros. É o mesmo texto, é reaproveitado. Isso é muito comum. Você faz um texto, você vai reaproveitando ele, porque, na verdade, você não tem interesse em escrever de novo, já escreveu, e é isso, né? E eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, ó, comecem a perceber que quanto mais conteúdo a pessoa tem, menor é o currículo dela. Já notaram isso? Você vai pegar um livro, você vai pegar um livro, aí você tem, está aqui o livro do fulano de cálculo, você abre lá na orelha do livro, tem lá, geralmente, uma mini biografia da pessoa. Quando a pessoa não tem conteúdo, aquela mini biografia é enorme, ela coloca que ela ganhou o campeonato de dança de salão, ela coloca que estudou, onde ela estudou no primário, no ginásio, etc. e tal, mas quando a pessoa tem conteúdo, aparece simplesmente assim, José Saramago é prêmio Nobel de literatura. Exato. Nélida Pinhon, escritora brasileira, ganhou o prêmio Príncipe das Astúrias. Não precisa de mais coisa, então, assim, não tem mais nada, né? Cuidem muito, tá? Você não precisa inventar, o que eu quero dizer assim, não precisa inventar coisas para encher a orelha do teu livro, ou para fingir que você é alguém que não é, você não tem esse prestígio todo, coloque lá, este é o meu primeiro livro, né? fala um pouco da tua paixão, mas não inventa, não inventa. Exato. O pessoal está pedindo o Instagram do outro, pode escrever aqui no chat, coloque o seu nome e o seu Instagram, que aí depois, quem tiver interesse, vai atrás. Muito bom. Pessoal, perguntas aí? Vamos seguir, Frizeiro? Nós temos, já falamos sobre os escritores, já falamos sobre editoras, falamos sobre originais, um pouquinho, vamos falar um pouquinho da imagem do escritor, você já comentou um pouquinho sobre como, meio que uma etiqueta, como você tem que se apresentar, e faz parte da imagem, e aí tem aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não pode fazer, se dê uma pincelada aí, mas acho que vale a pena a gente falar sobre esse assunto, porque eu tive até também, compartilhei com você, são questões mais pessoais, mas assim, eu tenho visto coisas muito feias, sabe aquela coisa, a gente fala, pô, mas que feio fazer isso, e eu acho, comentei com o Frizeiro, eu acho que muitas vezes a pessoa nem sabe que isso é feio fazer. Vou dar um exemplo. você, por exemplo, tem um canal, um blog, alguma coisa assim, e tem uma quantidade de público, você sabe que tem um público, e aí você simplesmente vai naquele público, naqueles comentários, e coloca o seu, vende o seu peixe para alguém que já tem uma carteira de seguidores, ou algo assim. Eu acho isso tão feio, sabe, porque isso, isso é a mesma coisa que fazer spam, porque você simplesmente se apropria de um trabalho que uma outra pessoa já fez, para você vender o seu peixe para ela. Então, assim, escritores, não façam isso na hora de divulgar, não criem spam. Então, se você não sabe o que é spam, é toda aquela informação que você coloca sem ser solicitado. Exato. Então, o mais engraçado disso tudo, sabe o que é, Sandro? É que, em geral, o mercado editorial e o meio literário são muito generosos. Se você chega e pede, eu tenho aqui o meu curso, será que eu posso fazer uma propaganda no teu canal? Exato. Geralmente, as pessoas permitem. Isso é parceria, a parceria funciona muito bem. Eu e o Friseiro, a gente trabalha muita coisa em parceria, a gente tem outros parceiros, mas é sempre na conversa, você pede autorização, você não sai postando na página do outro como se não houvesse amanhã, sabe? Porque o efeito é exatamente ao contrário. Você sabe quando é feito com autorização, quando é feito dentro de uma parceria, ou quando é feito simplesmente para se aproveitar. Então, por exemplo, no meu canal acontece direto gente postando link, gente vendendo serviço, sabe? Para que, gente? Então, no mínimo, converse, no mínimo, peça autorização. E eu vejo que muito autor faz isso, comete esse erro, nesse afã, nessa vontade de divulgar o seu trabalho, aí sai metendo os pés pelas mãos. Bom, já falei do que não é para fazer. Não, vamos continuar no que não é para fazer. Eu ia pegar justamente por aí, assim. A gente tem que tomar cuidado para, primeiro, a gente não se tornar estridente, repetitivo, insistente demais. Então, assim, você tem o teu livro, você quer divulgar o teu livro, coloca uma postagem nas suas redes sociais, manda um e-mail para as pessoas que você conhece, manda uma mensagem para as pessoas que você conhece. agora, se você coloca todo dia no mesmo grupo do WhatsApp, a mesma propaganda sobre o teu livro, ou se faz como algumas pessoas fazem comigo e com o Sandro, de entrar no Facebook, não ser meu amigo no Facebook, entra no Facebook, manda uma mensagem direta para mim no Facebook, dizendo assim, você que é escritor, por favor, colabore comigo, compre o meu livro que eu publiquei aqui na AMA, eu recebo isso diariamente, gente. Choradeira, né? É, sabe? E aí chega um ponto em que você resolve não ajudar, você resolve não colaborar, porque aquilo vem de uma maneira tão, sabe, insistente que você acaba não colaborando. Outra coisa, assim, nunca, isso eu já falei, vou citar de novo, nunca venda algo que você não é, nunca venda algo que você não está oferecendo. Então, assim, não diga que o seu livro vai mudar a vida da pessoa, porque você não sabe disso. Não diga que o teu livro vai fazer com que o consumo de gasolina no mundo desapareça, se você não tiver realmente ali dentro a fórmula para que isso aconteça. A gente tem que vender aquilo que a gente está oferecendo, porque senão você vende um primeiro livro, não consegue vender o segundo. Você se vende de uma maneira que daqui a pouco você não consegue desfazer a tua imagem. E aí a gente entra no terceiro ponto, assim. Pense na sua imagem de escritor. Qual é o escritor que eu quero ser? Vamos pegar o exemplo de novo do meu querido Marcos Barcelo. O Marcos Barcelo é um escritor de terror. Então, ele fez umas fotos de estúdio bonitas, com uma caveira na mão, com uma corda no pescoço. Aquelas são as fotos de divulgação dele. No Instagram dele, ele divulga muita coisa do trabalho dele, divulga muita coisa das delas dos livros, de autógrafos, etc. Mas tem também um lado pessoal dele que não é um lado pessoal ostensivo. Isso é importante a gente saber. Então, assim, se você vai usar o teu Instagram como plataforma de escritor, por exemplo, tu até pode colocar coisas pessoais no meu Instagram, quem me acompanha no meu Instagram, vê lá. Tem muita coisa sobre literatura, tem coisas sobre... Tem textos que eu vou escrevendo, eu vou colocando ali para sentir um termômetro do pessoal. Mas, de vez em quando, eu coloco uma foto do meu filho, coloco uma foto também de uma paisagem que eu estou vendo, mas não tem nada muito pessoal ali. Não tem nudes, não tem foto no espelho do elevador, não tem foto no espelho do banheiro, não tem foto malhando. Assim, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. Qual é o meu nicho? Qual é o tipo de escritor que eu quero ser? E que imagem que eu quero passar? Porque você está construindo uma imagem de escritor. As pessoas te seguem ali. E aí, de repente, elas vão criar uma desconexão da obra com o autor. Falar assim, eu vou parar de seguir esse friseiro e só fica botando foto de comida e de gatinho. O cara escreve o terror e está postando foto de gatinhos fofos. Inclusive, friseiro, eu acho assim, se você não quer expor a sua vida pessoal ou se você quer expor a sua vida pessoal, mas não quer que isso seja misturado com a sua imagem de escritor, então tenha dois no Instagram. tem um que é para a família, para os amigos íntimos, onde você posta o seu churrasco, a sua bagunça que você faz e que as pessoas estão lá, privados, somente você sabe que você tem segurança que o que está lá fica lá. E o outro que é onde você justamente constrói essa imagem de escritor. O que eu quero mostrar? Quem sou eu? Qual parte de mim eu quero mostrar? Não quero mostrar tudo, eu quero mostrar uma parte. outra coisa também, né? Eu estou construindo. Outra coisa interessante também, a tua postura, se você está construindo uma carreira de escritor nas redes sociais, a tua postura nas redes sociais não pode ser uma postura de confrontamento. Então, as pessoas vão vir para você e vão dizer coisas bonitas e horrorosas, vão dizer que você é um ótimo escritor e vão chegar e vão dizer que bobagem isso aí. não reaja com o fígado, reaja com a cabeça. Pense que sempre vai haver gente que odeia qualquer coisa nas redes sociais, porque, na verdade, eles odeiam a si mesmos. E aí, como o ódio a si mesmo é muito grande, eles distribuem para a humanidade. Então, não seja você a reagir a uma pessoa como essa de maneira fidagal, assim, não façam isso. Ah, sim, pois é, meu amigo, mas não é bem isso, não. É, bom, essa é a sua opinião. E deu, porque a tua postura de escritor não pode se misturar com essas picuinhas pessoais. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, muito cuidado com a nossa postura diante do nosso leitor, porque a mensagem do nosso livro, a mensagem da nossa escrita é sempre mais importante que qualquer outra coisa. Então, assim, a capa do livro, a grossura da página, a minha situação política, etc., nada disso é mais importante do que a mensagem que você tem que passar para o leitor e escritor passa a mensagem para o leitor em sua literatura. Se você for convidado para uma entrevista e na entrevista te perguntarem o seu posicionamento aqui, etc., e tal, se você achar que deve se posicionar, posicione-se. Mas, assim, eu aconselho a manter-se na literatura. Exato. A Maria Luísa até pergunta aqui. O que dizer sobre o posicionamento político? A pessoa deve ou não falar o seu posicionamento político? Olha, Maria Luísa, eu vou dizer do meu próprio caso. Eu já fui uma pessoa que me expunha mais nas redes sociais com relação à política, porque eu tenho um senso de justiça muito forte e, às vezes, eu vi algumas coisas que me desorteiam. Eu não tenho nenhum partido político de predileção. Eu me considero uma pessoa de centro. E isso é uma escolha pessoal minha porque eu quero ter a liberdade de criticar qualquer coisa que eu ache errada, não importa quem seja o autor. Eu acho que essa deveria ser a postura de todos os eleitores. mas, enfim, estamos vivendo num país de gente louca que trata política como o jogo do Fla-Flu. Então, assim, por que se posicionar Fla ou Flu diante de uma situação dessas? Então, se você entrar, por exemplo, no meu Instagram, você vai ver lá que enquanto estava todo mundo publicando uma certa imagem lá dizendo ah, eu sou antifascista e etc e tal, eu fiz uma imagem alternativa para o meu Instagram e coloquei assim contra toda forma de tirania porque eu acho que essa deve ser a postura do escritor. Ele deve ser isento de partidarismos. Eu não estou falando só de partido político, não. De partidarismos em geral porque isso acaba embotando o escritor. E a literatura dele se perde no meio dessa narrativa política. virar uma literatura panfletária. Exato. E eu acho que o escritor dentro da sociedade, o grande papel do escritor na sociedade é justamente ser aquela voz do Diógenes, sabe, que pega a lanterna e sai procurando assim, eu estou procurando um ser humano. Eu acho que nós temos que segurar essa lanterna do Diógenes. se a gente começa a se partidarizar a favor de A ou B ou C, eu tenho minhas opiniões, eu tenho meu posicionamento diante de certas coisas que eu vejo que acontecem, mas isso é diferente de eu chegar e em público me posicionar por questões tão pontuais, porque depois a história vai te julgar de uma maneira muito cruel. Você pega lá, por exemplo, o Heidelberg, o grande filósofo que foi em determinado momento do início do nazismo, ele foi meio simpático com aquela ideia, como muita gente foi, porque o início de qualquer ditadura, de qualquer processo ditatorial, e a gente está hoje comemorando o aniversário do George Orwell de 1984, de Revolução dos Bichos, ele mostra muito bem isso nos livros, no início toda a ditadura é encantadora, é apaixonante. Agora, você tem duas posturas a tomar, vamos pegar dois escritores aqui, José Saramago e Fernando Moraes, brasileiro. Os dois defendiam Fidel Castro e o regime cubano, até o dia em que um, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era um professor, morreu de greve de fome porque era preso político por questões meramente ideológicas em Cuba. Depois desse dia, José Saramago parou de defender o regime cubano. Ele disse assim, não, isso aqui chegou num limite, não defendo mais. Fernando Moraes continuou e até hoje defende. então, a gente tem que pensar nisso. Que postura que eu vou tomar? Eu quero ser um escritor isento, independente, livre pensador ou eu quero vender o meu cérebro baratinho para o partido A ou para o partido B para daqui a quatro, oito anos descobrir que A e B tomavam churrasco juntos, comiam churrasco juntos em Brasília. Isso falando de qualquer lado, não tem qualquer lado. Muito bom. Deixa eu só responder a Star Pink Little, que eu já respondi aqui, mas ela não entendeu ainda. Ela pergunta o seguinte, ela quer saber se, por exemplo, no KDP, se ela subir um livro lá, o livro vai ser automaticamente traduzido para todas as línguas. Não. Não. Você tem que subir cada linguagem, cada idioma separadamente, tá? Não. Ele só entrega em outros lugares, mas ele não traduz. Exato. Eu pego o meu livro, publico lá o meu e-book na Amazon e eu digo assim, ah, na Inglaterra eu quero que ele custe tanto, nos Estados Unidos que ele custe tanto, no Japão que ele custe tanto, mas isso significa que um leitor japonês vai poder comprar o meu livro que foi publicado em português lá no Japão. Sim, é um que vai estar em japonês. vamos entender isso aí. Ok. Ok. Tem uma pergunta do Marcelo aqui, M. Marcelo, que também é um pouquinho diferente, mas sobre livro proposta, Frezeiro, você teria alguma coisa para dizer? Que é a pergunta dele? O que é um livro proposta? Eu imagino que seja livro proposta para a editora, não é isso, Marcelo? Eu também fiquei pensando aqui o que seria o livro proposta, mas imagino que seja uma proposta para a editora. Corrija se a gente está errado aqui, Marcelo, por favor. Livro proposta é original, então? Deve ser. O livro não publicado a gente chama de original, tá, gente? Pois é. É, não, eu até fiz uma busca no Google aqui, não encontrei livro proposta. Então, esperamos o Marcelo falar, deixa eu pegar mais um comentário da Nalu Braga, KDP, se você não colocar como exclusivo, eles te colocam de castigo. É, tem um prazo, né, Nalu, não é que é para sempre, tem um prazo que você tem que manter o livro exclusivo, mas se você quiser tirar, você tira também, tá? Então, assim, para você ter aquele 70% de royalties, então, ter aquelas vantagens do KDP, aí sim é exclusivo. Agora, se você quer ter menos royalties, aí você pode colocar em outros lugares. Mas, assim, na minha experiência, a KDP é a melhor forma de você distribuir um livro. Existem outras formas, sim, né, inclusive tem agências que são distribuidoras de livro eletrônico, mas aí você tem que ter uma editora com volume, não é um livro que vai distribuir, é mais complicado, né? E tem editora de livro eletrônico também, né, pessoal? Tem, em São Paulo, por exemplo, a E-Galáxia é uma editora que só publica livro eletrônico. É, olha aqui, o Marcelo respondeu, book proposal. Não tem book proposal, gente, o que é book proposal? É, eu também não sei o que responder. Mas é o para apresentar às editoras. Mas, assim, você apresenta o original, né? Você não apresenta book proposal, você apresenta o original. E tem que ver o que a editora quer de original, tá? Então, assim, cuidado, porque isso aí pode ser mito de internet, alguém está querendo ganhar dinheiro, assim, olha, eu faço o seu book proposal. É, tá me parecendo isso. Olha, o meu original do Loja das Aldeias foi para a Dublinense num e-mail, um anexo no Word, num e-mail do Gmail, não teve nenhuma, não teve nada de especial, não, gente. Cuidado, para não ficarem gastando dinheiro com a toa, viu? É, alguém está querendo ganhar dinheiro aí. O que geralmente as editoras pedem é o seguinte, elas pedem um currículo teu, tá? Que não seja muito extenso. Então, assim, um currículo de uma página, e aí você verifica o que a editora quer. Tem editora, como a minha, antiga editora, que a gente pedia dez páginas do original. Tem outras que pedem uma sinopse do original antes de você mandar o original. porque se a sinopse tiver do interesse deles, aí eles pedem o original. Porque é menos volume de coisa para eles receberem, tá? Exato. Agora, até por meio a editora, a coisa facilitou. Antes, quando era na época do papel, as editoras pediam assim, não mandem o original, mandem o sinopse. Porque pela sinopse eu vejo se eu quero ou não. Então, assim, o segredo é, entra no site da editora e vê o que eles estão falando sobre o original. Exatamente. Pessoal, a gente vai fechar em uma hora e meia a nossa live, já estamos chegando, já chegamos lá. Então, se alguém tiver ainda alguma pergunta relacionada a este assunto, vou colocar o assunto novamente aqui, que não tenha sido falada, né? a live vai ficar disponível no canal do YouTube, aqui onde vocês estão assistindo, tá? Então, quem perdeu o começo, pode ver depois, vai ficar disponível. Somente o chat, obviamente, que não vai estar. Mas abaixo aqui do vídeo tem todos os nossos contatos, né? Eu vou colocar os contatos do Friseiro também, tem os contatos do Café Escritor, tem os contatos dos grupos. Então, assim, só para explicar um pouquinho para quem não conhece ainda, a gente tem vários grupos de ficção que o Friseiro, gentilmente, incansavelmente, posta desafios diários. Então, você pode participar dos grupos de ficção 1, 2 e 3 do WhatsApp. É o 1, 2 e 3 porque ele tem limite de público, mas você pode participar de, acho que o 2 e o 3 tem vaga ainda. Tem um grupo também no Telegram, que não tem limite, que também o Friseiro posta lá. Tem um canal novo no Telegram. O canal, eu me proponho a colocar conteúdos exclusivos, né? São coisas diferentes do que entra nos outros lugares. Então, mas está tudo aqui embaixo do vídeo. Já deixei aí para vocês acharem todas essas informações. O Friseiro também faz um trabalho de mentoria literária, né? Você pode entrar em contato com ele para fazer a mentoria. Eu faço mentoria editorial. Qual que é a diferença de um para o outro? O Friseiro está especializado na ficção, né? Me corrija se eu falar alguma besteira. ficção, prosa, poesia, né? Você auxilia o autor a finalizar sua escrita ou a escrever ela, né? E eu, com o editorial, a mentoria editorial, muitas vezes o autor não consegue escrever. Pode ser ficção ou não ficção. Então, eu faço um trabalho junto para que o autor consiga produzir esse material. Então, é parecido, mas é diferente, né, Friseiro? Você quer falar um pouquinho da tua mentoria? É, a ideia da mentoria literária é que nós possamos auxiliar os novos autores, né, tanto no processo da escrita ou quanto na análise de originais já prontos. Então, na mentoria literária, eu acho que é o mesmo serviço que tu oferece aí, né? É, o meu inclui a não ficção, né? Então, tem essa diferença. Eu trabalho com ficção, com prosa literária, poesia, texto teatral, né? E aí, eu tenho essas modalidades. Uma, que é a mentoria literária, onde é uma assinatura mensal e o aluno tem um acompanhamento da sua obra literária em andamento, né? Então, eu vou trabalhar com ele desde o planejamento dessa obra até o texto propriamente dito e o aluno tem uma reunião semanal comigo de, no mínimo, uma hora de duração. Eu digo no mínimo porque geralmente a gente estapola uma hora discutindo, debatendo o livro. Existe também a questão da leitura crítica, né? Então, se você tem um original que você quer que seja analisado por alguém que conhece sobre literatura, enfim, eu faço a leitura do original e dou um parecer dando indicações e falando um pouco sobre qual a minha impressão da obra e como poderia melhorar. E tem também a questão da revisão textual propriamente dita, né? Quem quiser que o texto seja revisado e com sugestões de alteração também tem esse serviço. Exato. Muito bom. É, comprometando, eu também faço além da mentoria editorial que é um pouquinho diferente do friseiro no sentido que eu atendo por exemplo muitas pessoas de não ficção. Então, muitas pessoas têm ideia de querem produzir algum material do seu conhecimento, um livro de memórias, trabalham numa profissão e quer também produzir um livro, pode ser um e-book ou qualquer produção de conteúdo e tem gente que chega na frente do computador e trava, né? Então, eu faço um trabalho para que a gente consiga tirar essa ideia da cabeça e transformar num conteúdo que vira um livro. Então, é um trabalho, cada um tem a sua maneira de trabalhar, nós dois somos parceiros e cada um atende os seus autores, né? De uma forma a gente gosta muito dessa parceria. Eu também tenho um curso chamado Quero Ser Escritor, então, vou abrir ele vagas daqui a algumas semanas, mas antes vou lançar um curso novo e isso é uma novidade, friseiro. O curso se chama Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Então, a minha proposta é de pegar você quase com a mão e junto eu vou estar escrevendo um livro e vou escrever o livro junto com você. Então, eu acho que o exemplo, você mostrar exatamente como se faz, fazer junto com a pessoa, isso é bastante didático, né? E essa ideia desse curso. Então, aguardem, nos próximos dias tem mais novidade aí, tá bom? Friseiro, se tem mais alguma coisa que dá um boa noite para o pessoal, fica à vontade para as suas considerações finais. Eu queria te agradecer mais uma vez o convite, é uma delícia poder participar do Café do Escritor. Queria agradecer muito aos nossos amigos que frequentam lá os nossos grupos do WhatsApp. É uma experiência que a gente começou sem imaginar se ia dar certo. Imaginar, por exemplo, e está dando muito certo. Nós já completamos um ano já de desafios criativos diários sem faltar um dia sequer. Eu acho que não existe isso na internet. Parabéns, Friseiro. a possibilidade de motivar as pessoas à escrita, de trocar informações, das pessoas sentirem a sua obra ali sendo comentada e vista por outras pessoas. Tem escritores novos surgindo dos grupos de WhatsApp do Café do Escritor. Eu espero muito que quando eles ficarem famosos lembrem da gente. Andei tendo umas experiências na vida de ingratidão. Espero que vocês não sejam ingratos. Ah, e tinha aquele pessoal lá do Café do Escritor também. Porque eu acho que o Café do Escritor é um grande sinal de como o mercado editorial pode ser. De como o meio literário pode ser. Nada impede que alguém leia o livro de contos de Janice Nesnodari ou o livro de contos de Lourenço Moura e não leia Robertson Friseiro. Ou seja, um leitor pode ser leitor de todos esses autores. A gente não precisa combater. Não tem ninguém aqui disputando. E as disputas que a gente tem, nenhuma delas é uma confrontação. Quando eu escrevo o meu livro no Prêmio Jabuti e o Sandro escreve o livro dele no Prêmio Jabuti, a gente não vai sair no tapa. Vai ser uma comissão julgadora que vai ler os dois livros e vai analisar o que cada um fez. Então, assim, não há nada que impeça amizade e contato com esse rapaz aqui ou com vocês. Coloquem isso na cabeça. A gente está remando no mesmo barco. A gente está fazendo a mesma coisa que é a literatura. Se a gente não defender juntos a literatura, ela vai sumir. Então, assim, vamos nos unir. E o Café do Escritor é um ótimo incentivo a isso. Então, sigam o Café do Escritor, sigam os grupos de WhatsApp, sigam o canal do Café do Escritor no Telegram, que está maravilhoso. Eu também tenho um canal no Telegram que é Mentoria Literária. Depois eu posso botar ali no YouTube o link para vocês. E vamos trocar figurinhas, vamos trocar ideias. Eu estou aberto. Se vocês tiverem mais alguma pergunta em qualquer das redes sociais, me procurem. Mandem perguntas. Vamos conversar. Eu sou muito acessível. Sandro, igualmente. E, gente, o negócio é escrevido. Eu e o Friseiro, a gente responde todo mundo. Todo mundo. Não fica ninguém sem responder. Se o caso não respondia, porque eu não vi de alguma maneira. Mas a gente responde todo mundo. Por quê? Porque a gente acredita que fazendo isso, nós estamos construindo alguma coisa. Então, começou do nada isso aqui. Começou com um videozinho. Olha a quantidade de gente. Tem grupos cheios. E a gente não fala isso para dizer olha como tem gente me seguindo. Não. É porque é legal. É gostoso. A gente não pode, não está podendo nesse momento se encontrar. A gente não conseguiu nem fazer o lançamento físico dos livros do Friseiro e de outros autores. Então, assim, a gente tem isso. E é tão legal. É tão bom. Então, aproveite. Participe. É de graça. Participar dos grupos não tem custo. Então, gente, estão todos convidados. Friseiro, muitíssimo obrigado mais uma vez. Você é uma bênção para a gente. Agora, eu estou até te vendo melhor aqui. Nossa, eu estou até mais bonito, não é mais claro. Eu troquei o celular e perdi 15 quilos. Aí ajuda. Olha só, está iluminado esse homem, mas está bom demais. Então, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado por essa parceria, por essa irmandade. Gente, nós somos amigos desde 2003. Sabe o que é isso? A gente foi se encontrar bem depois, pessoalmente, mas nós somos amigos do tempo que a gente trocava cartas. E a gente não começou a amizade por causa de um livro. foi por causa de uma música. Isso é que é legal. Exatamente. Então, assim, olha o pessoal trocando contatos aqui no chat. Muito legal. O pessoal vai se conhecendo. Então, é isso que interessa. Eu chego arrepiado. Emocionado. Eu me sinto muito agradecido quando vejo isso e espero sinceramente assim, não sejam vocês aquela pessoa desagradável do meio literário, do mercado editorial, que fica segurando as coisas para si, que tenta derrubar os outros. Não precisa disso. A gente pode crescer juntos. E nós temos hoje uma facilidade que eu não tive quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever com 16 anos. O meu primeiro livro de poesias, tem poesias lá que eu escrevi aos 16 anos, 17. Mas eu só fui me tornar, começar uma carreira de escritor aos 40 anos. Por quê? Porque não tinha essa facilidade. Não tinha o Sandovier, não tinha, bom, não tinha nem YouTube, não tinha nem computador direito, né? Quanto menos acesso a todas essas coisas. Então, para mim, que vim da periferia do Rio de Janeiro me tornar um escritor era um sonho praticamente impossível. Hoje eu vejo uma gurizada, às vezes, gurizada no bom sentido, tá? Gurizada de gaúchos. Mas eu vejo um pessoal jovem que está nos nossos grupos de WhatsApp e aí, quando você pergunta de onde ele é, ele é uma cidadezinha lá do interiorzão e eu vibro com isso. Porque hoje você tem acesso a tudo. Se você assistiu todos os vídeos do Café do Escritor, você teve uma formação de escritor melhor do que muita gente que está na academia hoje. Então, assim, aproveito. Aproveito. Jóia. Pessoal, dizeram mais uma vez muito obrigado. Desejo o melhor para você sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E eu sei que a gente tem grandes amigos aqui que estão seguindo sempre também. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado você que chegou hoje aqui, talvez chegou, caiu de paraquedas, né? Mas muito obrigado. E a gente está lançando vídeos direto, lives, acompanhem também a mentoria literária do Friseiro. Gente, muito obrigado mesmo, assim, é emocionante poder estar aqui e compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, junto de Xaluna. Isso mesmo. Olha, vou colocar aqui mais uns comentários que o pessoal está colocando aí. O pessoal quer que vá até às 23. Sim, o livro vai até às 23 e amanhã a gente tem uma reunião às 8, né? Vai ser legal. Então, já nos levou um puxando de orelha. Muito bom. Pessoal, quem ainda não segue o meu canal, clica aí embaixo. Você sabe que para o Google me mostrar para o pessoal é preciso ter muitos seguidores. Estão crescendo bastante a quantidade, mas se você não segue ainda, então, por favor, segue, compartilha, comenta. Os comentários são ótimos. Deixa comentários abaixo. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, próxima live, próximo assunto, tá bom? Um grande abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, friseiro. Tchau, tchau.